Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Mordei como quem beija É ser mendigo e dar como canções Rei do reino de aquém e de alendor É ter de mil desejos o esplendor E não saber se quer que se deseje É ter cá dentro um astro que fameja É ter carras e asas de condom É ter fome, é ter sede de infinito Porão as manhãs de ouro e de satin A condensar o mundo num só grito Eu amante-se cordidamente Esses homens são divididos em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E amante-se perdidamente E as seis homens são divididos em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E as seis homens são divididos em mim E a toda a gente É ter que ser mais forte É ser mais alto É ser maior que os homens Morder como quem beija É ser mendigrador como quem seja Rei do reino de Haca e de Amedor É ter do meu desejo o esplêndor E não sabe o que quer que se deseje É ter cá dentro um astro que flameja É ter garras e asas de condor É ter fome, é ter sede infinito Por ela umas manhãs dói E lhe disse fim É condensar o mundo Num só grito E eu amar-te assim Mordidamente E as seres almas em sangue E vida em mim E dizem-me cantando A toda a gente E eu amar-te assim E as seres almas em sangue E vida em mim E dizem-me cantando A toda a gente Vocês E eu amar-te assim Amém. A salva de palmas para o Nuno Goro.